Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo de abertura de caixa da Natura e é do ciclo 15 e eu espero muito, muito que vocês gostem. É um pouquinho da revista e um pouquinho do empório, então se você quer ver o que eu pedi do ciclo 15, continue assistindo. Bom gente, então mais uma abertura de caixa, esse aqui do ciclo 15, tá? E acabou de chegar, aqui tá o meu boleto, tá bom? Vamos lá, vou abrir que eu ainda não abri. Veio a revistinha do ciclo 17 com o novo perfume da Natura. Então aqui ó, deixa eu ver se dá pra abrir, acho que dá, né? Veio a consultoria do ciclo 17 também. Veio um sabonete líquido frescor, tá? Da linha Sol, eu pedi pra mim esse aqui. Tava na promoção. Pedi um kit de sacolas PP, tá? Eu pedi isso aqui, eu não ganhei. Vamos lá. Eu pedi um gel pós-barba do Sr. N, isso aqui é pedido de cliente. E também foi pedido de cliente o creme pra barbear. Então, tipo um kit. Eu pedi um óleo esfoliante corporal de framboesa e pimenta rosa. Esse aqui é pra deixar de estoque, também tava na promoção no ciclo 15. É, pedi essa paleta aqui, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu mostrar mais de pertinho. É, tava no Emporio. E como eu já falei aqui, eu sou maquiadora profissional, eu pedi mais pra vender. Gente, maravilhosa. Ela é igualzinha a paleta da Urban Decay, a Naked Flushed. Maravilhosa. Um hidratante corporal de 200ml de frutas vermelhas pra fazer kit pro Natal. Pedi dois óleos Seve, tá? É, também tava na promoção do Emporio. Um já tá vendido. Cadê? Ah, achei. Tá. Pedi. Duas caixas de sabonete de framboesa e pimenta rosa. Um também já tá vendido. E também tava na promoção na revistinha. Uma caixa de sabonetes de macadâmia. Também tá vendida essa aqui. Uma caixa de sabonetes de frutas vermelhas pra fazer kit pro Natal. Uma caixa de sabonetes de orquídea. Tava na promoção na revista. Também pra deixar de estoque. Esse aqui eu pedi pra minha mãe. Mas ela só vai pegar quando dela acabar. Mas é que ela ama esse hidratante de cereja e avelã. E ele é edição de inverno. Então já achei melhor pegar agora. Antes que a Natura tire completamente. Né? E só volte ano que vem. Então eu consegui pegar um. Bom. Pedi um hidratante de 200ml. Ele é pequenininho. Ele cabe na palma da minha mão. Dá pra ver? Mas é pra fazer kit do Natal. Esse aqui é de frutas vermelhas. Pedi também uma colônia de 20ml do Sr. N. Esse aqui vai ser brinde, tá? De quem comprou o kit. Tá? Ele tava na promoção no Empore. Então eu resolvi pegar. Esse aqui também é pedido de cliente. Então é o Elixir e o óleo. Daquela linha Óleos Nutritivos. Que é uma linha nova. Então já é pedido de cliente. Pedi também do Empore. Um gel pra barbear. Pra deixar aqui de estoque. Tá? Também pro Natal. E tava na promoção. E ele vem assim, ó. Essa é a embalagem dele. Então é o gel pra barbear. E pra fazer kit com ele. O gel pós-barba. Também. Caiá de expedição. E o preço tava maravilhoso disso aqui no Emporio. E esse aqui, ó. Esse é o pós-barba. E o preço tava incrível. Então dá pra fazer um kit bem legal. E pedi também, então, na promoção. Um delineador líquido. Tá? Também pra deixar de estoque. Porque delineador todo mundo compra. Todo mundo pede. Eu vendo bastante. Então eu deixei aqui. Pedir, né. Porque tava na promoção. E veio o folhetinho do convite. Né. Pra ir no encontro de Natal. Pra ganhar um colarzinho. E é isso. Acabou. Bom, meus amores. Então esse foi o meu vídeo de abertura de caixa da Natura do ciclo 15. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é arroba barbara bov. No Snapchat, babibob, babi com dois is. E no Facebook, blog, barbara bov. Um beijo. E até quinta. Tchau. Tchau. Tchau.